Transcrição e Legendas Pedro Negri É lá em cima, é lá em cima, é lá em cima. Cês tão vendo aí, mano? Que que é isso aí, velho? Mano, tá igual da última vez, velho. Tá igual da última vez. O que que é isso aí, Natan? Abaixa a lanterna, tira a lanterna, tira a lanterna. Mano, eu conheço, eu conheço. É o Salmo 91. É o Salmo 91. É a oração, mano, de proteção. Mano, mas tem que entrar. Isso aí pode ser o último selo que tá rompendo, mano. Tem que entrar, velho. Mas tem que intervir. Vai, 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 velho. Vamos entrar. Um, dois, três, hein? Vai. 1, 2, 3, 3. Um, vamos. Fai. Saia! 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Não, 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 não! Q e que foi, a que foi? Q e que? Aaaah! Aaaah! Sumiu, velho, sumiu, velho! Aplausos. Aaaah! Álpa! Din... Mãe, subiu vel, subiu, subiu vel, subiu! O que é isso, mano? Meu olho, mano, ai, meu olho, mano, mano, o que tá acontecendo aqui, mano? É Lúcifer, mano, é Lúcifer, mano, ele tá saindo, mano, ele tá saindo, velho, como isso, mano? Astaroth é o último selo? É o último selo, Lúcifer vai vir pra terra, mano. Vai, tem que só tirar algo aí daqui, mano, vai, ó, gordinho, levanta, mano, levanta, gordinho, levanta, tenta levantar ele, mano, o que que é isso aí, mano? Vai, 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 vai! Vai, vai, mano! Calma, amor, calma, gordinho, cuidado, mano! Vai, 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 mano! Mano, vem todo mundo, velho! Vai pro carro! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Passa, repassa, passa! Ih, que era que lata, você viu, mano? Era Lúcifer, velho, vamos sair daqui logo! Vai, velho, vai, vai, vai Tira o gordinho daqui, mano, tira o gordinho daqui, velho Vai, mano, vai, 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 vai Vamos sair daqui logo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ô, Nathã, ô, Nathã Ô, Nathã Ô, Nathã, ô Vamos, vamos, vamos sair daqui logo Cadê, velho? O quê? Cadê, mano? Vai pular pra trás, mano Ô, ô, vai lá, Nathã Cadê? O quê? Mano, fica aí, Thor, fica aí, fica aí Fica aí, ó o gordinho, segura aí Ô, o que que é? Você vai pagar por tudo o que é isso Vou começar matando seu irmão Ô, Lucas, cadê, Nathã? Ô, Lucas Ah, mano, ele tá desacordado Cadê o Nathã? Ô, Lucas Ô, Lucas Levanta, Lucas, levanta ele, levanta ele Peraí, vai Ô, Lucão Ô, Lucão Consegue falar? Cadê o Nathã? Cadê o Nathã? Eu não sei, velho, cadê o Nathã? Ele sumiu, velho Vamos, vamos, tem que levar o gordinho lá Peraí, pera, pera Isso, isso Ô, Ria, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Mano, vamos voltar pra gordinho Vamos voltar pra gordinho Vai, mano, vai Tá bem? Tá bem? O que aconteceu, velho? O que aconteceu, velho? O Lucão possui o Nathã Mentira, mano Consegue com a parada aí? Calma Segura, 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 segura Nossa, mano Tem muita coisa aqui, galera Ai, velho Vai, Lucas, levanta, mano Levanta Mano, tem muita coisa ali no chão Vai, eu vou deixar lá mesmo Vambora Mano, o gordinho tá ruim, velho Você não viu, Yuri? Ele possui o Nathã, mano Na minha frente, velho Começou a me enforcar, velho Cuidado, cuidado Agora, quando eu cheguei lá, mano Ele esticou o braço pra nós Derrubou todo mundo, mano Mano, ele voltou, mano Mano, é o fim Não é o fim, não faz assim, não Calma, gordinho, gordinho Gordinho também tá ruim, velho Isso, isso, pode ir aí, pode ir Não sei onde ela não, velho Não sei onde ele tá, não Cadê o gordinho? Senta o gordinho na pomba ali, velho Calma, calma, calma Calma, calma Pega as coisas aqui, velho O gordinho tá ali Mano, o que que é isso aqui? Você sangrou? Tem sangue aqui Não sei, mano Isso é a minha, isso é a minha Olha aqui Nossa, é meu, mano Mano, o que aconteceu lá, velho? Do nada, vocês parou, do nada, mano Mano, assim que eu olhei, mano O Nathã tá enforcando o Lucas, velho Mano, não é possível Mano, na hora que eu tava vindo, velho Ele travou, mano Ele ficou travado no meio do caminho ali Daram que eu cheguei perto, ele falou Eu não consegui distinguir o que ele falou, mano O olho dele tava vermelho, mas era luxo Não, mano, não é possível, velho Depois foi não foi ele, mano Aí é muito rápido, mano Ele saiu Cadê o gordinho? Ele já possuiu na pomba O gordinho tá desmaiado O gordinho esmaiou? Mentira, mano O gordinho esmaiou, velho Você tá bem? Vai, vai, levanta Não, onde? Você não vai, não, velho Você não vai, velho Para, mano Para aí, velho Mano, eu sei, velho Calma, depois vai todo mundo Não, eu não vou deixar ele aqui, mano Não, vai o seis, mano Vai o seis, não, eu vou aí Não, vai o seis, mano Vai o seis Volta, velho Volta, vai, vai Ele tá lá sozinho, mano Sozinho, cara Ele tá sozinho Mano, eu vou atrás dele, mano Vai o seis pro laboratório Deixa eu aqui, mano Eu vou atrás dele Ele tá sozinho lá, mano Você tem que levar o gordinho, velho Não vai sozinho, mano Ô, gordinho, você tá bem, mano? Senta aí, velho Vai, mano Senta aí, velho Senta aí, vai Mano, ele vai voltar aqui, mano Vai, vai, vai Todo mundo junto Vai, vai, vai Ô, gordinho Ô, gordinho, acorda Eu não acredito que a gente tá deixando ele aqui, mano Ô, gordinho Ô Nossa, mano Ô, gordinho Mano, eu não acredito nisso, mano Ô, gordinho Mano, a gente tem que voltar aqui hoje, mano Vai, 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 velho Ô, gordinho Ô Responde, mano Ele desmaiou mesmo Desmaiou, velho Mano, não acredito Aconteceu de novo Tá acontecendo de novo, mano Nossa, velho Vai, vai, vai Ai, velho Vai, velho Vai embora, grordinho Bora, grordinho Bora, grordinho Bora, grordinho Vai, vai, vai Abre, abre Ô, gordinho Consegui cantar Ô Cor Cora Vai, 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 vai Vai, vai Calma, 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 devagar, devagar, devagar. Isso, vem com calma, calma, calma. Professor, onde ele pode entrar? Calma, Rui. Pode vir nesse quarto aqui na frente, pode vir, desça o meu. Calma, calma. Devagar, Rui. Calma, Rui, calma, 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 calma. Calma, estou até fora, Rui. Deixa o professor passar aí. Deixa o professor passar. Maravilha. Nesse quarto aqui na frente, pode vir. Mano, o que que é isso aí, velho? Você consegue ver que ele está conseguindo andar, mano. Só que parece que ele não está em si, velho. Ele não está conseguindo esconder, mano. Mano, ela vai voltar lá, velho. Ela vai voltar. Pessoal, mas o que que aconteceu? Mano, a starótica, professor. A starótica, colocou a mão na cabeça dele, assim, ó. Começou a ferver o corpo dele. Começou a sair fumaça, ele começou a ficar pálido. Começou a ficar branco inteiro, assim, ó. Depois ele caiu no chão, a gente tirou ele as pressas de lá e está assim, mano. Ele está assim, não consegue responder a gente. Ele está conseguindo andar, mas parece que ele não está em si, velho. Como isso pode acontecer? Pô, ele desmaiou, mano. O caminho está aqui, obrigado. Ele estava vivo, mas o caminho não desmaiou. Ele foi acordar aqui agora, velho. Não, mas... O bicho já conseguiu na cama. O bicho já conseguiu na cama. O bicho já conseguiu fazer, mas... Tem que voltar lá, mano. Agora está aqui, velho, só aqui, viu? Vocês conseguiram conversar alguma coisa com o gordinho ou não? Não, ele não está... Ele está... Ah, entendi. Eu vou fazer alguns exames, então. E qualquer coisa, eu entrei em contato com vocês. Mas agora... Beleza, vai só ver a gente, sim. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Então faz assim, qualquer coisa... Beleza, deixa a gente apagar os tudo aí. Bora, bora, bora. Vai, vai. Vai, vamos voltar lá, vamos ver o Matheus, mano. Bora, bora. Vai. Oi, 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 pode falar, professor? Vira, 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 vira. Vira, 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 vira Amém.